Bora gente, esse carrinho aqui tá aprovado, tá aprovado esse carro Inverno, chuva, verão Tá andando demais, tá acelerando muito Finalmente hein Mas Tomashi que tá andando bem Eu queria aquele, o novo né, o de DLC Eu queria que andasse nessa pegada aqui, seria ótimo Peraí que eu vou chamar Ele busca esse caimã na reta E o cara dá uma dessa aí que busca easy né Aí é tranquilidade Valeu Samy, como é que é? Só um minutinho que eu respondo Bom de curva Levei um carro aqui muito rápido Ah, uma Mercedes Nu, é braba Mercedão é brabo Vamos ver aqui nessa reta aqui se esse carro consegue bater uns 315 Ó, já passou a Mercedes hein Já abriu dela 315 Meu Deus Meu Deus, eu fiquei olhando o velocímetro quase que eu lasco tudo Nossa Essa foi sem querer Nossa, quando chegou na reta Deixou a mercedona comer poeira Você viu Rock Quase que eu Caraca Eu fui olhar o velocímetro 320 Eu acho que ia bater uns 330 naquela reta ali mano Bora correr aqui com o nosso Aston Martin Vantage Aston Martin Vantage S 2013 Viu, turnagem tá compartilhada Ó, já tem uma ali Já tá andando com o carro já Ai, o pessoal da minha live é muito engraçado Ai, ai Pelo amor de Deus, gente Vamos concentrar no nosso carro aqui Eu coloquei esse designer da Red Bull aqui Pra homenagear a época da parceria da Red Bull E a Aston Martin Esse carro aqui tá muito bom pra andar Tá ganhando corrida no online Um carro que você anda com ele Você sente que o carro é pesado Mas mesmo assim Ele tem uma pegada super legal É, esse carro aqui Ainda bem que eu não fiz a lista dos top carros ainda da classe S1 Porque, né Tem um carro legal que a gente tá descobrindo aí Ao longo da nossa jornada aqui na classe S1 Tem a galera da classe A, né O pessoal não quer correr na classe A E a classe A é super legal, né É ou não é, gente? Esse carro é bom demais, velho Ele anda, eu já falei, né Anda bem até no inverno Anda bem até no inverno Essa maravilha Opa Eu ganhei um sub Obrigado, Igor Obrigado, Igor Tamo junto Esse carro aqui é excelente, gente Excelente esse carro O turnário está compartilhado Bora lá, gente Sala lotada Salve Amaral Grande Grande Criador de conteúdo da Twitch Gente boa Olha o carrinho fortezinho aqui, ó Meu Deus Olha ele lá Não tancou, coitado Pra variar, né Ixi Os caras tudo ali Perdeu o cheque Olha lá Ixi Vem um Como é que é o nome? É o TVR Sagares Ali anda É o Biel Opa Ele está brigando com o Vralx Só um minutinho Que a galerinha responde, gente Bora Hoje é a tarde Eu joguei o Fuse 7 Estava muito Muito legal Está rolando um lobby de Hypercars Com simulação de dano Nossa, está muito bom Eu queria correr Eu estou esperando o Fuse 7 liberar Porque eu acho que é de duas em duas semanas Ele libera uma categoria no modo online De carro De carro padrão Estou esperando liberar a categoria GT Que tem o Aston Martin Tem a Centro Tem a Centro Tem Porsche É uma categoria muito boa Aí vai ser God Para levar ele para o canal O Aston Martin GT 12 É GT 12? Eu acho que é GT 12 Sim É um carro muito bom para controlar Arisco O carro é uma escola Aquele carro O Muka fazia altas brigas legais Com aquele Aston Martin Eu e o FRF Snake também Era muito bom Quer ver o Colossus Eu sempre largo em último Muka, fala para o LG A declaração que você leu ontem Conversa essa Olha, só for falar Eu vou largar em primeiro Só for eu falar Todo mundo vai me passar Eu sou meio devagar Para largar na tração traseira Aqui no Horizon Vamos ver se eu consigo aqui É, até que não foi tão cagado não Até que foi de boa a largada Rico, obrigado pelo beat Agora eu te respondo Nossa, eu vou bater no cara Ainda bem que eu não tirei ele do cheque Opa Cara, o pessoal ficou me perguntando Se essa câmera que eu deixei mais próxima Dá algum efeito Eu não percebi nada Eu prefiro um pouco mais distante Depois eu vou configurar ela Eu esqueci Bora Eu esqueci de configurar Bora Só gosto de pegar a tração traseira Quando cai essa pista aqui Segura Tem que ter concentração com esses carros aqui Soltar muito o acelerador Parece que nessa aqui eu estou com sorte Por enquanto Por enquanto Bora Bora, bora, bora Ixi Agora deu ruim, deu ruim Nossa Nessa pista aqui não tem jeito Tem que pegar esse tipo de carro aqui Ainda mais com a galera que corre aí com a gente Eu só sei andar de tração traseira aqui O Bonnie Shaker aqui anda muito, né, cara O Bonnie Shaker é tração traseira Só um minutinho que agora eu respondo aí Nossa Não pode olhar o chat um segundo Bora, bora, bora Vamos lá Tem que adiantar bem a frenagem Adiantar muito mesmo Quando é curva Curva de baixa velocidade Baixa velocidade Tem que adiantar muito Meio acelerador Senão o carro sai igual ao louco Top Top, top, top Eu já virei 39 aqui Com esse carro 39 Mas Pra virar esse tempo Nossa Tem que estar muito focado Tem que jogar assim E olhar o chat Tchau